Meu nome é Marilma Teixeira, sou consultora de Feng Shui, numerologia, zueidoshu e quatro pilares. Como consultora de Feng Shui, eu tenho 21 anos de experiência. O Feng Shui, se já falamos da escola da forma, ela tem mais de 10 mil anos e com isso o histórico e os registros do Feng Shui, por serem milenares, nós utilizamos a escola da forma, que é a mais antiga, a escola da bússola. No caso, a bússola, ela utiliza os pontos cardeais, que é o norte, que significa trabalho, o nordeste, que são as crenças e os valores íntimos do indivíduo, o leste, que é a saúde, as famílias, os ancestrais, o sudeste, que é a prosperidade do indivíduo, o sul, que é a autoestima, a autoconfiança e o sucesso, o sudoeste, que é o relacionamento e associações comerciais, o oeste, que falamos dos filhos, criatividade, sexualidade do casal e projetos novos e o noroeste, amigos, pessoas que ajudam viagens e trabalho. Primeiro, ter uma bússola. No caso, para as pessoas que são leigas, eu sugiro que pegue, baixe o aplicativo no celular, porque brasileiro tem um índice altíssimo de celular, então ele pode ter o gel bússola, que é o que eu indico, a pessoa coloca o celular na parte que está a câmera, a fotografia, como se fosse o pontozinho voltado para ela e verifica qual ponto cardeal onde é a porta da entrada deste local. Identifica os oito pontos cardeais no ambiente e vai distribuindo e, com isso, vai organizando a casa no significado do que eu falei, norte, trabalho, nordeste, crença. Então, por exemplo, se a pessoa é religiosa, no nordeste ela pode colocar santos, se ela não for religiosa, ela for ateia, que eu conheço vários ateus também, como clientes, colocar a natureza ou não colocar nada. No leste, ter o cuidado de colocar retratos de família, não sugiro muito, eu prefiro muito mais colocar no leste plantas, tá? Mas muitos dos orientais gostam de colocar o altar dos seus familiares entre o nordeste e o leste. Já no sudeste, colocar plantas, pedras, colocar no seu quarto, no quarto do indivíduo, colocar porta-joia, porta-retratos, os retratos das pessoas, principalmente as vivas, e assim organizando os pontos cardeais e com o significado que cada ponto necessita. Fazer faxina em uma residência ou em qualquer ambiente, seja profissional ou individual, é de suma importância, porque tudo o que é de bom gosta de luminosidade, de vida, de prosperidade, de fartura e saúde, gosta de limpeza. Isso até é uma questão higiênica. Porém, ao fazer uma faxina, sabendo qual ponto cardeal que você está mexendo, que você está limpando, vai fazer um grande diferencial na vida do indivíduo, porque ele vai saber o que é que ele vai estar colocando para andar na vida dele. Uma cor que eu sempre indico, que normalmente soma, a cor amarela é uma cor que sempre agrega, faz as pessoas conversarem, estimular o diálogo. Uma família que tem dificuldade de conversar, colocando o amarelo, isso sempre vai favorecer, isso nunca vai prejudicar. O laranja, quando tem coisas erradas, ofuscando, o que é que não está aparecendo, a pessoa tem verdades que quer ver e não está conseguindo ver. Uma cor que eu evito e eu peço para que as pessoas evitem usar, é a cor lilás, berinjela ou roxa. Por que? É a cor que significa querer mudar, mudar com dor. Por exemplo, é uma cor que eu sugiro para presídios. Os presídios deveriam ser pintados as celas de lilás, para que as pessoas realmente mudem de hábitos. Porque ou muda ou muda, não existe opção com a cor lilás. Qual é uma cor que eu evito indicar? Que não indico porque tem que ser calculado e é bom um profissional, um consultor de Feng Shui dizer onde colocar em uma parede a cor vermelha. Tem momentos que vale a pena, se houve um consultor e disser, coloque a cor vermelha, vale a pena. Aonde você gosta de colocar a cor vermelha, Maramá? No sudeste, que é prosperidade, e no sul, principalmente se a pessoa tiver com apertos financeiros. Apesar de não confundir pintura de parede ou escolha de roupa, com a necessidade de curar uma porta que está negativa, que faz os contornos de vermelho, que é diferente. Uma cor que também eu indico é branco, dependendo da parede que estiver, a parede branca é extremamente saudável, assim como o teto. O teto também pode alterar de cor para trazer harmonia dentro de uma casa. Fechar a porta do banheiro à noite é mito. Vai depender de como é a posição da cama. Se a posição, os pés da cama do indivíduo está para uma bacia sanitária, é ideal. Aí passa a não ser mito. Manter espelhos quebrados dentro de casa não é mito, é verdade. Isso atrai muito, atrai não, isso provoca muitos prejuízos dentro de casa. Ter plantas dentro de casa, como animais e crianças, sempre é uma coisa super positiva e favorável. Principalmente a planta jiboia, que no nordeste é muito comum e sofre um preconceito por algumas pessoas. E que já está cientificamente comprovado pela NASA, que é a faixa acro. Ela pode ser colocada em todos os pontos cardeais, que sempre vai favorecer os seus moradores. O recado que eu deixo para o internauta é faça o seu Feng Shui. Se conheça, se harmonize. Você vai somar e agregar não só novos valores no sentido de enriquecimento individual, como enriquecimento social em toda amplitude. Você vai ver a diferença, porque quem conhece o Feng Shui, jamais vai querer se afastar dele. É um conhecimento lindo, profundo e que faz muita alteração de fora para dentro. E que essa mudança se amplie em todas as dimensões na sua vida. E que essa mudança se afastar dele.